Continuando aqui com os testes, para a gente tirar nosso diagrama, eu eliminei aqui os terminais no meu conector, o terminal 5, não, o 3, aqui tem o 1, o 3 não tem terminal, então eu coloquei um X aqui, o 5 tem 1 e o 9 também não tem, então, perdão, o 7, depois do 5 é o 7, é 1, 3, 5, 7, o 7 não tem, então também coloquei um X aqui, então a gente só tem 3 terminais para encontrar, e aí como é que a gente vê isso? A gente tem um sensor aqui, aqui, e tem espaço para mais um sensor aqui, então o que que a gente vai encontrar primeiro? Vamos encontrar o sinal desse que não tem, que é mais fácil, porque para encontrar o outro aqui, seria mais fácil remover aqui a resina, mas eu não vou fazer isso se não tiver necessidade, então eu vou colocar aqui uma ponta do terminal no terminal do sensor que não tem, e vou procurar aqui onde sai, ó, já achei, no pino número 8, só no pino número 8, tá, então, pino número 8 eu vou denominar sensor 2, depois a gente descobre para que que ele serve, enfim, e no pino número 1, perdão, no pino número 1 não, no outro pino do sensor, né, ó, ele chega no terminal número 8, e chega no número 6, por que que ele tá chegando em dois terminais? Porque ele tá interligado nesse interruptor, então eu vou apertar ele aqui, ó, ó, tá chegando só no 8 agora, tá vendo? No 6 é o sinal do outro interruptor, ó, então o número 8, e no número 6, se ele chega nos dois, então esse aqui é a referência dos dois sensores, eu vou depois demonstrar isso na nossa central de teste, ó, apertei o botão, só chega no terminal número, esse é o 8, esse aqui é a referência dos dois, e o terminal 8 é a referência, referência, e o terminal 6 é o sensor 1, então a gente já descobriu, já vou aproveitar e medir a resistência desse primeiro sensor, ó, 0 e 0, então esse sensor tá bom, legal, agora então a gente já tem o diagrama de ligação dessa fechadura, bom, eu coloquei minha centralzinha aqui, de teste, de fechadura, se quiser saber como é que faz o zoom, é só procurar aí nos vídeos do canal que tem um passo a passo de como é que monta, então vamos lá, vou pegar aqui meu fio de referência, e de acordo com o meu diagrama aqui, o fio de referência é no terminal 8, aqui, eu vou testar o primeiro sensor, que é o 6, né, a gente denominou aqui o terminal 6, então, já acendeu a lâmpada, se eu apertar, apaga, tá, mais uma vez lembrando, né, é interessante ver aqui que a gente ainda não consertou nada, a gente só tá testando e descobrindo como é que é essa função, fechadura funciona, né, então, 6 tá certo, agora o terminal 8, o 8 não vai acender, porque ele não tem o sensor aqui, mas eu vou fechar aqui com a chave de fenda, ó, ele funciona, então, o sinal da nossa referência tá certinho, ó, o que que a gente precisa testar também? Motores, né, motor, a gente viu que o motor tá no terminal 2, que é bem aqui, e o outro motor tá no terminal 4, né, então, ó, o motor, um é no terminal 2, ó, eu liguei aqui no terminal 2, um negativo, né, e ele tá acendendo a lâmpada, e o outro é no terminal 4, tá certinho, então, vamos, vamos ligar os motores certinho, aqui eu tenho dois fios que fazem reversão, vou pegar o motorzinho dele aqui e encaixar no lugar, então, aqui, ó, o motorzinho funciona, legal? então, agora que a gente já sabe que o nosso diagrama tá certinho, vamos começar a descobrir pra que cada coisa serve, né, a gente já sabe que o motor da trava serve pra travar e destravar a porta, só que a gente precisa descobrir pra que que serve esse motor que não tem, esse outro e esse sensor, e esse aqui também, né, que a gente não viu pra que que serve ainda. Vou pegar só uma escovinha pra limpar direitinho aqui, legal, e agora vamos começar a olhar o outro lado da fechadura. Bom, então eu tô com aqui a outra parte da fechadura que tá bem suja ainda, mas acho que vai dar pra gente ver. Então, o primeiro motor que a gente tem aqui, vai encaixado aqui, né, então a gente sabe que ele é o motor da trava, então ele vai de um lado pro outro, né, então ele faz abertura ou fechamento, né, ele libera aqui o gatilho, né, ou se não, ele impede o gatilho de abrir. Então eu vou fechar a lingueta aqui atrás, que tá meio emperrado. Então, essa posição, ele tá abrindo a lingueta. Vou fechar de novo. Nessa posição, a lingueta já não abre. Eu noto também que ele tem uma mola de retorno aqui, ó, a engrenagem vai pra frente e volta sozinha, não é? E eu noto também, aqui é o estado aberto, que toda vez que eu mexo a lingueta aqui atrás, essa peça se move junto, ó. Eu vou fechar ela, ó. Legal? Então se a gente vê aqui, a tampa vai assim, o sensor tá bem aqui. Então se eu colocar a tampa, quer dizer que toda vez que eu fecho a lingueta, esse pino, ele aperta esse botão. Logo, se ele trabalha com a lingueta, ele é o sensor de estado da trava. Então eu vou escrever aqui embaixo, que o terminal número, o sensor número 1, 1 é igual sensor de estado da trava. Então, esse daqui, perdão, eu falei besteira, não é sensor de estado da trava, coisa nenhuma, é interruptor de porta, né? Ou a porta tá aberta, ou a porta tá fechada. Tô falando bobagem. Risca aqui. Interruptor de porta. Então vamos continuar. Depois a gente tem um motor auxiliar aqui do lado, né? Que fica aqui do lado. Então aqui, se a gente observar, a gente vai ver que o motor vem daqui, até aqui, né? A parte traseira do motor fica aqui, e a engrenagem pra frente. E o que que funciona aqui? É a articulação de aberto ou fechado, né? Que você libera a lingueta ou você trava a lingueta, né? O gatilho da fechadura. Aqui nessa posição, eu não consigo abrir a porta, e nessa posição, eu consigo abrir a porta. Então esse motor, ele vai segurar esse pino empurrado, né? Então mesmo se eu destravar a porta, esse pino vai bloquear a abertura. O que que isso significa? Tá vendo? A gente tem aqui um calço aqui, né? Um descanso de eixo. Significa que esse daqui é o motor da super trancagem. Então esse motor auxiliar aqui é um motor de super trancagem. Ele bloqueia a abertura da porta. Ele bloqueia, né? Então a gente tem nesse motor aqui o motor auxiliar, né? O primeiro motor auxiliar. Eu vou colocar motor auxiliar. Auxiliar é igual super trancagem. Analisando aqui, agora, o último motor, a gente vê que o motor fica aqui, né? Ficaria aqui assim. Ele cabe direitinho. Aqui teria uma engrenagem, né? Aqui tem o descanso do eixo. E essa engrenagem tá próximo ao gatilho. Aqui a gente não tem articulação nenhuma, mas já dá pra perceber que ele faz o quê? Se ele tá aqui nessa posição, a única articulação que ele pode movimentar é essa. O que é esse pino? Esse aqui é o bloqueio de porta de criança. Ele bloqueia essa articulação. Então, aqui eu consigo destravar o carro por dentro e se eu virar aqui eu não consigo. Então, esse motor ele substitui esse botão aqui. Em alguns modelos de carro, principalmente Citroën, o travamento de porta de criança é feito eletricamente. Você não precisa fazer, girar esse botão aqui do lado de fora da porta. É só apertar o bloqueio do vidro elétrico. Então, ele bloqueia o vidro elétrico e também bloqueia a abertura de porta pela maçaneta interna. Tá certo? Então, esse motorzinho aqui que tá aqui embaixo da fechadura a única coisa que ele pode ativar aqui porque ele não vai ativar nenhuma fechadura ativa sozinho o gatilho da porta. Ele não abre automaticamente a porta pelo gatilho. Então, a única coisa que ele pode controlar que sobrou aqui embaixo é a trava de criança. Tá certo? Ou ele libera ou ele bloqueia. Então, eu vou colocar aqui que o motor auxiliar 2 é da trava de criança. Então, dá pra perceber que mesmo não tendo as peças a gente consegue descobrir as funções. Só pela dedução. E agora faltou esse sensor. Se a tampa vai montada aqui o sensor tá bem aqui. O que que tem aqui? Tô vendo essa abinha aqui, ó. Essa abinha aqui não tem utilidade pra nada que ela não tá pegando em nada. Mas o que que ela faz? Toda vez que a fechadura tá travada ele aperta o botão. Ele aperta um Swift desse. E quando ele destrava ele solta o Swift. Então, esse sensor que não tem é o sensor de estado da trava. Ele lê se a posição da trava tá fechada ou se tá aberta. Eu vou colocar aqui que o sensor 2, né? O sensor 2 é igual sensor de estado da trava. Esse sim é o sensor de estado da trava. O outro era um interruptor de porta. Não sei até aqui se tá dando pra entender se tá dando pra perceber legal as coisas, né? Que eu tô explicando aqui. Mas, se tiver alguma dúvida como sempre é só deixar aí nos comentários. O que eu vou fazer agora o próximo passo aqui eu vou limpar tudo eu vou lavar tudo isso daqui porque tá tudo meio engripado aqui e já retorno.